Música O setor cultural pode receber um auxílio emergencial do Estado. O projeto do governo foi aprovado pelos deputados. A proposta aprovada na sessão plenária desta terça-feira disponibiliza crédito adicional especial no valor de R$ 1.385.000 para o setor cultural, que tem sofrido com os efeitos econômicos e sociais da crise sanitária que estamos vivendo. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Também foi discutido o projeto do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que determina que os órgãos do governo só ofereçam vinhos de produção nacional nas festividades do Estado. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Outro projeto analisado pelos deputados autoriza o pagamento de adicional noturno para os policiais civis do Estado do Rio. A proposta do deputado Márcio Gualberto recebeu cinco emendas e retornou às comissões. Ele é muito importante, o adicional noturno, porque é um direito isso. Só que é um direito que não vem sendo cumprido. Então esse projeto de lei quer corrigir isso, essa injustiça. Os servidores já perderam demais. Eles precisam nesse momento também de um carinho. E esse carinho pode ser dado de forma monetária também. Então hoje foi a polícia civil, mas é um projeto que contempla toda a área do serviço público, dos servidores públicos estaduais. Os deputados votaram ainda o projeto que autoriza a convocação dos aprovados para o curso de soldado da Polícia Militar, do concurso de 2014. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. A gente tem tentado dar salvaguarda jurídica àqueles que dedicaram a sua vida, abriram mão das suas famílias, de outros sonhos, para poder ingressarem na carreira pública e, no caso especial aqui, os policiais militares. O concurso CFSD 2014 é um projeto autorizativo que autoriza o governador do estado a chamar esses candidatos que ainda aguardam o chamamento. E, sem dúvida nenhuma, um grande passo que vai permitir não só a população fluminense ter mais policiais na rua, mas também o estado do Rio de Janeiro dá um exemplo dizendo que aqui a segurança jurídica é preservada através desse projeto de lei e do governo do estado com o efetivo chamamento desses novos policiais. Já o projeto do deputado Atila Nunes quer autorizar o Poder Executivo a conceder anistia de multas de trânsito aos motoristas que foram autuados através de fiscalização eletrônica na rodovia RJ-122, sentido Guapimirim, entre os dias 3 e 19 de fevereiro. O autor da proposta argumenta que as multas aplicadas pelo Departamento de Estrada e Rodagem devem ser anuladas porque não havia aviso ou qualquer sinalização de radar no local. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. Na sessão ordinária foi discutido o projeto que institui o programa Alerje Itinerante no estado com o objetivo de promover incursões de representantes da Assembleia aos municípios fluminenses. A proposta é do presidente da casa, deputado André Ceciliano. De acordo com o autor, a ideia é descentralizar a atuação do Poder Legislativo, incluindo todos os cidadãos do estado nos debates relevantes. O projeto recebeu 14 emendas e retornou às comissões. Também foi debatido o projeto do deputado Valdeque Carneiro, que obriga a divulgação de informações referentes à prisão de mulheres grávidas em delegacias, batalhões e unidades prisionais. O Código Penal determina que a prisão preventiva de gestantes e mães responsáveis por crianças seja substituída por prisão domiciliar, desde que a mulher não tenha cometido crime de violência, ameaça grave ou crime contra o filho ou dependente. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. O problema é que boa parte das mulheres, sobretudo aquelas de origem popular, que constituem a maioria das que estão no sistema prisional, não tem assessoramento jurídico adequado, não tem informações sequer sobre direitos ou possibilidades de direitos que elas podem usufruir. Recentemente no Rio de Janeiro aconteceu um fato que me chamou a atenção, porque uma ex-primeira-dama do Estado, muito bem assessorada, porque tinha meios para isso, pôde gozar desse benefício. Não foi nenhuma imoralidade, ela tirou proveito do que a lei previa, mas foi instruída e orientada para tanto. E é isso que a gente quer garantir para o conjunto de mulheres nas mesmas circunstâncias. Os deputados analisaram ainda a proposta que inclui no calendário de datas comemorativas do Estado o aniversário do Palácio Tiradentes, a ser comemorado todos os dias, 6 de maio. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. Por último, foi votado o projeto do deputado Eurico Júnior, que autoriza o Poder Executivo a garantir isonomia de vencimentos aos cargos de auditor do Tribunal de Contas e do governo. O texto substitutivo foi aprovado e retorna em segunda discussão. Isso era um pleito antigo, era um pleito que eles vinham brigando há muito tempo e foi feito um grande acordo de conversação, de negociação, de discussão com o presidente André Siciliano, com a Comissão de Justiça. Com isso, esse projeto volta na próxima quarta-feira, dia 8 de setembro, para votação em segunda discussão, para que todos os profissionais que hoje já vieram em grande número, posso estar aqui acompanhando a votação e eu tenho certeza que a Casa, sabendo da importância do controlador para o nosso Estado e sabendo de que é um projeto muito justo, eles vão estar todos presentes e vão receber o apoio de todos os deputados. Legenda por Sônia Ruberti